Oi de nada, nós estamos indo aonde? E hoje? Beto Carrero Beto Carrero Vamos ver se eles vão descer na Big Tauê É, tudo comigo É, desce comigo Beto Nelô Descer lá, naquela coisa lá que eu não sei o nome, naquela Big Tauê É hoje E na montanha russa, aquela bem grandona É, hoje, é, hoje é tudo comigo Aham Vocês vão ver no vídeo depois Vamos lá Depois a gente mostra as aventuras pra vocês Né, Seu João? Isso aí, do nada No qual mesmo que tu vai, Seu João? É, tem aquele... Tu vai naquela montanha russa bem grandona lá, né? Pra não fazer feio, né? Pra não fazer feio, mas tô levando o neto junto Acho que eu vou ficar com o neto Vou andar no elefantinho Tu não vai no elefantinho, né? Naquela de criança, fica muito feio Tu já é um vovô já Tem, meu neto tem... Um aninho, então tem... Alguém tem que segurar ele Eu seguro Pode ir na grandona lá E eu, Joe, tô preparado pra segurar ele Vamos ver A gente vai mostrar as aventuras do Seu João hoje É a caixa d'água É a caixa d'água que tu vai descer, ó Vou te colocar lá em cima e tu vai descer por um cano É ali que eu vou descer hoje Hoje é nosso dia Chegamos 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 Depois tu vai pilotar os carros aqui, ó Aham, depois eu vou ver os carros Sim Will, Will, Will Tem kart lá, mas não é o kart O helicóptero tá ali, já vendo a nossa chegada Ali é onde o Seu João diz que vai ir, ó Vou nesse negócio invertido Ele vai Diz ele que vai Se ele não for vocês vão ver aí, pessoal Se não for hoje eu vou outro dia É Não tem outro dia É hoje ou é hoje Se não for hoje eu vou outro dia, pessoal Não precisa se preocupar, não O pessoal tá aí esperando a entrada Já estamos aqui dentro da carreira A dona Álvia tá lá na fila pra comprar A Marcia tá ali na fila também pra validar o... E o Guilherme, começa aqui E o Guilherme está vindo ali O Guilherme está na fila O Guilherme está vindo aqui É uma dica importante Para você que vai no Beto Carreira Compre o ingresso pela internet Por quê? Porque é mais barato E além disso, você chega lá, vai para a fila Pega o ingresso e entra E se tu comprar na hora, na bilheteria É mais caro Vai pagar o preço atual que está no dia Então, internet mais barato Igrejinha, jornada dentro aqui A igreja aqui A igreja aqui do Beto Carreira Muito bonita Aqui é o Velho West Está aqui o Velho West Olha aqui Olha aí Olha o pessoal aqui no Belo Olha 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 aqui O que é isso aí? As moedas antigas Do Velho West Está vindo a Dona Ada Que tem uma família Está vindo o Wilson A Márcia A Heloisa Está vindo ali Está vindo o pessoal E aí Eles vão andar nesse aí E eu vou ficar aqui Que eu tenho que ficar na próxima viagem Aí A Helo está vindo aí De vontade Aí Aí Tenham todos Um ótimo passeio Ótimo passeio Para vocês Olha É Tia Henrique Como é que está o coração? Beleza? Eu vou depois Depois eu vou Obrigado Lá vai o Wilson Aqui Henrique O Wilson Acabita ainda Bora Aprovação É isso É isso Aí 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 Vai É isso Lá vai eles Agora não tem volta Só vai Foi Foi Lá vai eles Lá vem eles Agora vai aparecer Lá vem eles Lá vem eles Lá vem ellos Lá vem eles Lá vem eles Lá vem eles Lá vem Lá vem eles Lá vem eles They segura Acabou E aí Wilson Ah, nós É só nós mesmo, né Coração chegou a bater forte Aqui tem a área dos carrinhos Olha aí E aqui vai nós Vamos ver Segue a fila Já perdi ela Ela sumiu na minha frente É nesse que eu vou depois Bem alto Bem alto Olha Alto pra caramba Meu Deus, ó Eu e eu do nada não vamos Nós não temos coragem pra ir nisso Nosso coração não aguenta Eu já fui só naquele baixinho Eu não aguento, meu coração não aguento Então a nossa neta tá indo ali Ela vai descer nesse negócio aí Ela tem que sanguear positivo Olha lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.